Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Camarada hoje é só... Tem a música da maconha aí, meu amigo? Traz a música da maconha. E quem vai trazer os detalhes desse camarada aí é quem? É quem, baixinho? Quem? Errou. É o Wanderlei Modesto na tela do Namira. Ocorrência registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia Presta atenção nessa história Jorge Igo de Paula Lemos, 31 anos de idade Mino novo, rapaz, cheio de vida Porém, quis dar uma de o poupai Olívia, cadê o Brutus? Rapaz, isso aí está mais polula como fome Fala a boca, peste Então esse Jorge Igo foi preso na rua Ticuna Núcleo 12, Cidade Nova Com 4,5 kg de maconha Essa maconha, por que eu comecei com o poupai? Porque essa maconha estava dentro de potes de suplemento Disfarçado, aquele suplemento que o cara toma para ficar robusto Pessoal da academia, nada contra Mas não era o suplemento E essa droga, segundo a polícia Já estava com destino para o Rio de Janeiro Ela ia ser embarcada no aeroporto E não sabemos ainda a pessoa que iria receber essa droga E nós cancelamos essa saída dessa droga de Manaus Obrigado ao delegado João de Mafra O Jorge Igo Aqui na delegacia Ele se reservou o direito De dizer assim, só falo na presença do juiz Não quero mais aparecer na televisão Não quero mais aparecer na rede E nós temos com exclusividade O momento da prisão dele Nesse momento ele falou Mas aqui ficou calado para o meu abril Se você não quer que seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça As imagens são de xéu Com a luz na minha cara aqui Que está para me deixar cego Apaga essa luz aí Eu sou Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa Na Mira Pei Modesto, já que ele só fala na presença do juiz Leva um árbitro de futebol lá Para ele falar na frente do juiz Ela não quer falar na frente do juiz Leva um árbitro de futebol lá Para falar na frente do juiz lá É, meu amigo Camarada desse Está todo errado Está tudo errado, baixinho Aí quer dar uma de patrão Ah, meu amigo Pare com isso Um grande abraço para o nosso delegado Lá do 6º Distrito Integrado de Polícia Sr. João Demar Obrigado por sempre estar com a gente Sempre dando as informações Para o programa Na Mira E para o Wanderlei Modesto Posso chamar aqui, meu diretor? Vai haver mudanças na contratação de empresas Que prestam serviço A Secretaria de Administração Penitenciária Glória a Deus! Aleluia, meu povo! A partir de agora A entrada de armas em presídio Vai render multa de 35 mil reais Para as novas empresas Glória a Deus, baixinho! Até que enfim, meu povo! Quem traz essa matéria aí, meu diretor? Valdir? Coloca aqui Não, Valdir? Então coloca na tela aí O objetivo é contratar Três empresas Para administrar Sete unidades Que hoje Estão sendo geridas Pela Humanizare Então para isso Nós criamos aí Três lotes Um lote que vai compor aí Por exemplo O IPAT E o Puraquequara Um outro lote Que vai compor O COMPAS As unidades femininas E o Itacoatiara E um outro lote Que vai compor aí O CDPM1 e o CDPM2 O projeto básico prevê O fornecimento de alimentação Aos presos Mas descarta os serviços De assessoria jurídica Que ficará a cargo Da Defensoria Pública Do Amazonas Outra novidade É que as empresas Que vencerem a licitação Serão obrigadas A contratar Trezentos detentos Para prestar serviços À comunidade Eles serão remunerados Com o salário Pagos pelo fundo penitenciário Esse valor Será repartido Em quatro partes Uma para a família A segunda Para o detento A terceira Para as vítimas Dos detentos E a quarta Fica com o governo É um ponto importante É a socialização Do interno Nós iniciamos esse governo Com 20 pessoas Apenas trabalhando Hoje nós temos Mais de 1.100 E gera resultados positivos Para a sociedade Como teve agora A reforma do primeiro DIP Estamos nesse exato momento Fazendo a reforma Do Largo de São Sebastião Que é um ícone Na cidade de Manaus E com custo muito baixo As novas empresas Também terão descontadas No pagamento Qualquer irregularidade Descoberta Na relação com os presos Isso inclusive Deverá constar Na nota fiscal De serviços Hoje Encontro de arma de fogo Cada arma de fogo Vai gerar em torno De 35 mil reais No desconto na nota A cada quilo de droga Também 35 mil Se forem encontrados Celulares 10 mil reais Então tudo isso Vai ser descontado Da empresa Caso seja verificada Essas irregularidades De posse do projeto básico A CGL Vai organizar O certame licitatório E os vencedores Deverão ser conhecidos Em janeiro de 2020 De acordo com a CEAP O sistema prisional Contava ao final de 2018 Com 8.900 e 300 presos Muito obrigado Débora Martins Nossa querida Debinha Olha só minha gente Trabalho muito importante Quero destacar aqui Que eu Particularmente Gosto Do trabalho Que o coronel Marcos Vinicius Vem fazendo A frente da CEAP Ele estava fazendo Esse trabalho Já muito antes De tudo que aconteceu Veio a rebelião Todo mundo tacou o pau nele Ninguém olhou Para o trabalho Que ele estava fazendo Já em recuperação Dos presidiários É importantíssimo Isso que está acontecendo E é claro Eu louvo aí minha gente Porque até que enfim Essas empresas Que não cumprem Com o que elas dizem Que vão fazer Vão ser multadas Eu espero Que a multa De 35 mil reais Seja diária Diária Tá certo? Porque dinheiro Do povo eles querem Mas trabalhar Em prol da sociedade Ninguém quer né? Um grande trabalho Do Marcos Vinicius Do coronel Marcos Vinicius A frente da CEAP E eu espero Que isso possa crescer Ainda mais Aqui no estado do Amazonas Tá certo minha gente? Olha Ah é Manaus do meu futuro Vem pra cá Deixa eu dizer uma coisa Pra você É o último recado Que eu dou Pra você gravar O seu vídeo Para participar Da campanha De 350 anos Da nossa capital Amazonense Da nossa Manaus Meu povo Como é que você faz? Você vai gravar Um vídeo Selfie Tá certo? Dizendo o seu nome O seu bairro E a Manaus Que você quer Para o seu futuro Envia pro 993276649 Que é o nosso WhatsApp Que tá aqui ó E você pode aparecer Durante a programação Da nova TV em tempo Coisa bacana né? Tem gente que tá mandando Olha só aí A Manaus do meu futuro É uma cidade Com a educação melhor Tá certo então meu povo Olha só Quero agradecer A todo mundo Que me assistiu Pela tela da TV em tempo No canal 10.1 E também pelo Facebook Muito obrigado Meu povo Pelo seu carinho Obrigado por permitir Eu entrar na sua casa Todas as manhãs E ó Segunda-feira Eu tô de volta Curto o final de semana Um grande abraço Para os médicos De todo o Amazonas Hoje é dia do médico Né? Eu falei aqui dia do médico O baixinho só lembrou Do urologista aqui Olha meu Deus do céu O baixinho tutimanga rapaz Meu povo Fiquem com Deus Fiquem tranquilos Não façam nada de errado E andem pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mesa Mique 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 Mique